A CIDADE NO BRASIL Nós sabemos que com a quarta-feira de cinzas, que é logo no princípio do mês de março, inicia-se um tempo especial da graça de Deus, com o qual nós nos preparamos para a Páscoa. Nos próximos dias, eu quero transmitir a todos a mensagem para a quaresma, que foi divulgada nesta semana pelo Papa Francisco. Toda baseada naquela parábola do Rico e de Lázaro, muito provocante, séria para a nossa reflexão. Mas nós temos uma opção, muito importante de vivência da quaresma, que eu tenho recebido de Nosso Senhor a graça de preparar cada ano, um texto que se chama Retiro Popular em Preparação para a Páscoa. Amanhã, celebrarei a Santa Missa às 18 horas na Basílica de Nazaré e logo em seguida, às 19h30, na loja do Lírio Mimoso, eu farei aquele momento que as pessoas pedem muito dos autógrafos no livro do Retiro Popular. O Retiro Popular tem um título, Um Coração para Amar. Por que este título? Há muito tempo, crescia dentro do meu coração um desejo de abordar de uma forma delicada e ao mesmo tempo firme a questão da afetividade e da sexualidade. foi proclamado um ano mariano para todo o nosso país pela CNBB por causa dos 300 anos da descoberta, do achado, da imagem de Nossa Senhora Aparecida no Rio Paraíba. Com muitos eventos, entre os quais a chegada de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida para cada Arquidiocese, Diocese e Operazia e a nossa chegará no mês de Março e percorrerá as várias regiões pastorais da Arquidiocese e depois as paróquias que organizarão pouco a pouco estes eventos com a imagem de Nossa Senhora Aparecida nós temos a alegria de pedir a Nossa Senhora que nos acompanhe que nos dê a sua mão porque a nossa devoção a Nossa Senhora é muito forte e o sírio de Nazaré deste ano terá como título Maria Estrela da Evangelização. Quaresma, ano mariano Maria Estrela da Evangelização visita da imagem de Nossa Senhora Aparecida e toda a devoção do nosso povo a Nossa Senhora. E o desejo que Nosso Senhor colocou no meu coração de tratar do assunto da afetividade e da sexualidade. Rezando e refletindo veio-me uma frase que está num canto de procissão das ofertas da Santa Missa um canto feito pelo grande padre Zezinho grande compositor que diz assim um coração para amar para perdoar e sentir para chorar e sorrir ao me criar tu me deste um coração para sonhar inquieto e sempre abater ansioso por entender as coisas que tu disseste eis o que eu venho te dar eis o que eu ponho no altar toma Senhor que ele é teu meu coração não é meu quero que meu coração seja tão cheio de paz que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor quero que a minha oração possa me amadurecer leve-me a compreender as consequências do amor e aí eu quis olhar junto com você que fará o retiro popular unido a mim unido a tantas pessoas do Brasil afora eu quis descobrir como nós temos essa vocação para o amor a afetividade e uma das manifestações da afetividade é a sexualidade a afetividade é a capacidade de amar e ser amado durante a quaresma Nossa Senhora vai conduzir-nos pela mão e os temas de cada semana de retiro popular serão tomados a partir dos evangelhos de cada domingo da quaresma como fazer o retiro popular a bíblia na mão as orientações que estão aqui leitura do texto da palavra de Deus para cada dia reflexão oração exame de consciência participação na Santa Missa oração do Rosário via Sacra e daí por diante este livro depois tem se tornado quando termina a quaresma um livro de orações durante o ano inteiro para muitas pessoas e eu agradeço a Deus por isso retiro popular se faz com muita simplicidade mas tenho a certeza com muitos frutos meia hora de oração para cada dia é um bom exercício é um bom modo de fazer um retiro na vida no ritmo normal que as pessoas têm à sua disposição e cada um haverá de fazer então esta escolha escolha de um tempo adequado para rezar especialmente para rezar com a bíblia fazendo a leitura orante da palavra de Deus vamos aos passos a serem percorridos durante a quaresma o primeiro domingo da quaresma retrata a experiência de Jesus no deserto ele é Deus mas é homem então ele passou pela tentação então nós vamos acompanhar Jesus no deserto durante aqueles dias que estão na primeira semana da quaresma para acompanhar Jesus nós resolvemos olhar para Nossa Senhora porque a Virgem Maria ela enfrentou superou também todas as dificuldades todas as tentações então nós olhamos então nós olhamos para Nossa Senhora como aquela que esmaga a cabeça da serpente com seus pés de acordo com a promessa lá do livro do Gênesis na primeira semana da quaresma queremos convidar a Virgem Maria como companheira da nossa oração para nos colocarmos diante da situação humana com as consequências do pecado elas encontram no futuro prometido por Deus o sentido da esperança para superar o impasse existente nas tentações do poder do ter e do prazer sobre as quais meditamos no domingo justamente na promessa de Deus por inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e a dela a partir daí nós temos propostas de oração sempre com textos da palavra de Deus que serão tomados para rezar para refletir durante os dias da primeira semana da quaresma a fim de que junto com Jesus que é o vitorioso sobre o mal e junto com Nossa Senhora que foi escolhida para ser a sem pecado nós também possamos celebrar a vitória contra o mal e contra o pecado no texto do retiro popular você encontrará a segunda semana da quaresma o evangelho do domingo segundo domingo da quaresma é o da transfiguração e refletindo eu percebi que Nossa Senhora é aquela pessoa totalmente transparente para Deus Nossa Senhora viveu toda entregue a Nosso Senhor e eu quis colocar em relevo uma realidade muito importante como a palavra de Deus é o nosso ponto de referência nós descobrimos com a palavra que a nossa vocação é amor nessa vocação para o amor um coração para amar os adolescentes e os jovens encontrarão o caminho da castidade que os conduzirá a fazerem escolhas consistentes para o futuro e eu quis no segundo domingo da quaresma e na segunda semana convidar todo o povo de Deus a valorizar a castidade a virgindade e especialmente as pessoas nas congregações religiosas que fizeram essa escolha de ser sinais da virgindade e da castidade no meio do nosso mundo sei que as pessoas às vezes ficam até com receio de falar da virgindade da castidade eu não posso ter este receio eu preciso apresentar como proposta bonita que provoca positivamente para nós vivermos uma estrada de santidade é a segunda etapa do retiro popular quaresmal deste ano de 2017 a partir do terceiro domingo da quaresma nós viveremos uma nova etapa a pessoa que se entrega na castidade da virgindade essa pessoa se doa a Deus é claro mas a pessoa que também é chamada por Deus a uma outra vocação a do matrimônio faz a sua entrega a Deus e precisa aprender a amar a amar e a servir no terceiro domingo da quaresma Jesus se encontra com uma mulher samaritana e depois esta mulher experimentando a presença de Jesus e a sua graça vai dar notícia para os seus familiares e para todo mundo a respeito daquele que ela encontrara você sabe que a certa altura Jesus pede para chamar o marido eu não tenho marido disseste bem que não tens marido tiveste cinco e o que tens agora não é teu marido eu resolvi propor a você na terceira semana da quaresma a reflexão sobre a família família aquele de primeira união de segunda de terceira de quarta de quinta as pessoas que passam tantas dificuldades também pelas crises nas suas famílias trouxe textos do papa francisco e uma série de leituras que nos ajudam a entender a realidade da família especialmente a partir do que o papa francisco nos ofereceu quando ele escreveu a amores letícia que é essa exortação sobre o amor humano terceira semana da quaresma o grande assunto é a família eu escrevi assim reze com a beleza da família presente de deus para igreja e a sociedade quem é pai ou mãe agradeça pela graça de participar da obra criadora de criadora de deus quem é filho ou filha e todos os somos faça memória agradecida de sua família e das gerações que precederam a sua como ninguém gosta que falem mal da própria família fale bem daquela família que deus lhe deu diante do próprio senhor e você encontrará uma série de textos indicação da sagrada escritura para rezar a realidade da família durante a terceira semana da quaresma e eu termino essa terceira semana da quaresma da seguinte forma a família e a igreja doméstica veja-se em sua casa pode ser escolhido um espaço para oração pode ser um pequeno oratório quem sabe um quadro com motivos religiosos bem colocado em lugar central da casa e programe um momento de oração em comum toda semana mas daqui a pouco continuaremos a conversar a respeito do retiro popular permaneça conosco conversa com meu povo amanhã eu farei esse momento de apresentação e também noite de autógrafos do livro Retiro Popular 2017 um coração para amar graças a Deus pelo Brasil afora nós temos esse livro à disposição aqui em Belém nós temos à disposição na loja Lírio Mimoso nas edições Paulinas na loja da Canção Nova aqui na Fundação Nazaré de Comunicação tínhamos uma boa quantidade mas não temos mais por um motivo muito prático que muita gente veio procurar mas temos à disposição na cidade o livro do Retiro Popular e eu estarei amanhã na loja do Lírio Mimoso às 19h30 depois da Santa Missa que celebrarei na Basílica de Nazaré às 18h e as pessoas que desejarem poderemos passar aquele tempo ali juntos para conversar inclusive sobre a própria realidade do Retiro Popular agora mesmo eu começava a explicar um pouco os passos do Retiro eu pedi que Nossa Senhora nos acompanhasse quando você chegar à quarta semana da Quaresma você perceberá que é o texto mais longo dentro do Retiro Popular deste ano de 2017 a gente vai começando pouco a pouco primeira semana com a Ascentração de Jesus no Deserto segunda semana Transfiguração terceira semana o Encontro de Jesus com a Samaritana até chegar a quarta semana da Quaresma para a qual eu voltei os meus olhares e peço a você também para voltar os seus olhares a esta quarta semana o Evangelho do quarto domingo da Quaresma neste ano é a cura de um cego de nascença um episódio muito simpático descrito lá no capítulo 9 do Evangelho de São João a quarta semana da Quaresma começará com a experiência de um jovem cego de nascença sim porque eu identifiquei que ele era jovem porque falavam o Evangelho de seus pais então vamos ao encontro da nossa juventude desejando que a saliva de Jesus gere o barro da nova criação e assim limpe os olhos de todos os jovens para ajudá-los a enxergar novas possibilidades de realização de suas vidas na vocação do matrimônio ao celibato a vida religiosa e ao sacerdócio todas elas vocações a serem vividas na perspectiva da virtude da castidade caminho excelente para todos a ser vivido de acordo com a característica própria do seu estado de vida sabemos que a proposta de uma vida casta parece impossível para muita gente já no tempo de Jesus a compreensão das coisas era complicada até para os discípulos quando se discute do assunto do adultério é impressionante como aqueles discípulos daquele tempo como as pessoas de hoje tem dificuldade quando se fala da castidade mas para todos aqueles que se consagram a Deus na castidade na virgindade para rapazes e moças que tem a vocação ao matrimônio para os jovens chamados ao sacerdócio assim como para as pessoas casadas vale a proposta da castidade e aqui eu tomo a palavra do evangelho quem puder entender entenda e nós faremos o retiro na quarta semana da quaresma prepare-se e por isso é bom que você tenha o livro nas mãos prepare-se porque quem puder entender que entenda na quarta semana da quaresma eu tratarei de uma forma delicada e importante algumas situações ligadas a castidade nós somos chamados a viver a sexualidade não pensando na sexualidade apenas como uma prática de relações sexuais ou quem sabe prática de masturbação ou coisa que valha nós pensamos como vocação ao amor que depois se expressa ou no matrimônio ou numa entrega da vida no sacerdócio ou na vida consagrada de várias formas você verá que nós tocaremos no assunto delicadíssimo da homossexualidade com algumas respostas dadas pelo catecismo da igreja e também um comentário preciosíssimo do Papa Francisco e aí você vai ter o convite a viver o retiro durante a quarta semana da quaresma quando eu vou fazer perguntas por exemplo como viver a castidade como você procurará viver bem a dimensão da sua castidade vale para os adolescentes para os jovens para os adultos você encontrará uma pergunta assim a partir do texto da carta aos textos anonicenses capítulo 4 diante do desafio que é viver a castidade a proposta é rezar primeiro agradecendo a Deus o dom da afetividade da sexualidade da genitalidade Deus não fez nada mal feito depois da oração fazer a escolha da pureza e da castidade com o ato de amor a Deus aos outros e também a si mesmos vai ser uma semana muito bonita e muito exigente para todas as pessoas que desejarem fazer o retiro popular e a quarta semana terminará com uma proposta de um exame de consciência eu tinha muita vontade de divulgar o exame de consciência que consta do ritual da penitência e encontrei aqui essa oportunidade porque as pessoas às vezes querem se confessar e não sabem como se prepararem bem e por isso eu coloquei no retiro popular uma série de perguntas do exame de consciência que consta do ritual da penitência que a igreja oferece a todos nós você encontrará no retiro popular uma oração bonita dirigida a Nossa Senhora feita pelo Papa Francisco Virgem Santa Imaculada que sois a honra do nosso povo todas sois formosa Maria em vós não há pecado suscitai em todos nós um renovado desejo de santidade a Nossa Palavra refugia o esplendor da verdade nas nossas obras ressoe o cântico da caridade no nosso corpo e no nosso coração habitem pureza e castidade na nossa vida se torne presente toda a beleza do Evangelho toda a sua esformosa Maria em vós se fez carne a palavra de Deus ajudai-nos a permanecer numa escuta atenta da voz do Senhor o grito dos pobres nunca nos deixa indiferentes o sofrimento dos doentes e de quem passa necessidade não nos encontra distraídos a solidão dos idosos e a fragilidade das crianças nos comovam cada vida humana sempre seja por todos nós amada e venerada toda a sua esformosa Maria que beleza e essa oração do Papa que se prolonga depois em outros outros estrofes ela será assumida por todos nós para vivermos uma parte do retiro popular quaresmal deste ano de 2017 quinta semana da quaresma o que eu lhe proponho neste livro retiro popular quaresmal um coração para amar nós começaremos a nossa quaresma pensando na força para vencer o mal meditaremos sobre a transfiguração e encontraremos Nossa Senhora aquela que é toda a transparência diante da graça de Deus pensaremos na família no chamado a pureza para adolescentes e jovens e depois nós chegaremos a um episódio muito simpático do Evangelho quando Jesus vai a casa de Lázaro seu amigo que tinha morrido e o faz voltar à vida mas a tônica que eu escolhi para propor o retiro popular dessa próxima quaresma é a tônica da amizade a afetividade é também amizade gostar de estar com as pessoas ter alegria da amizade como para mim é importante que nós busquemos de verdade esta experiência da amizade viver o gosto da convivência com as pessoas Marta Maria e Lázaro eram amigos de Jesus Jesus teve outras pessoas que foram amigas pessoas próximas dele como a gente precisa aprender esse gosto de cultivar relações bem próximas mas sadias com as pessoas não amizade que quer ser dono da outra pessoa mas uma amizade que respeita o espaço do outro que valoriza que escuta que cria convivência essa é a proposta que eu faço para a quinta semana da quaresma enfim você encontrará indicações no retiro popular que lhe possibilitam viver a semana santa e a páscoa e em seguida os outros capítulos nós temos para rezar o rosário a via sacra e daí por diante várias indicações de tal forma que quem toma em suas mãos junto com a bíblia porque aqui a cada página você será remetido remetida a rezar com a bíblia não se faz retiro sem bíblia na mão e é claro quem conduz o retiro é o Espírito Santo eu desejo que todos aproveitemos bem mais esta possibilidade que a igreja nos oferece abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto